Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula anterior eu mostrei para vocês como retirar a placa-mãe de um computador e também falei para vocês sobre o problema que estava acontecendo. Então eu fiz a retirada de todos os capacitores dessa placa, retirei um próximo aqui ao PC Express, por isso que a placa-mãe não estava reconhecendo a placa de vídeo PC Express. Retirei outro aqui próximo ao slot de memória, slot de memória DDR2, ele tinha um, dois, três capacitores estufados com o problema e retirei outro aqui próximo ao PCI, slot PCI simples entre os dois aqui. Olha, aqui estão os capacitores, foram cinco capacitores retirados, como pode ver eles estão estufados, tem uns que até houve vazamento de eletrolítico, então foram cinco capacitores identificados na placa-mãe com o problema. Eu não quis retirar de outra placa-mãe, eu fiz o que? Eu fui comprar os capacitores, acabei de chegar aqui da loja aqui na minha cidade, a Sasaki, que vende componentes eletrônicos, eu comprei cinco capacitores novos, o mesmo valor. Esse que foi retirado da placa-mãe, eles são de 6, opa, perdão, vamos ver aqui, eles são de 16 volts e 470 microfarad. Então fui lá e comprei, tá, de 16 volts, 470 microfarad, comprei cinco, comprei certinho. Por isso que tem muito técnico aí cobrando um absurdo para fazer o conserto, né, de uma placa-mãe, cobra aí 80 reais, 100 reais, porque o capacitor está muito caro, né, gente? Ó, cinco capacitores, R$1,50, nossa, muito caro, né? Brincadeira, é muito barato, tá, componente eletrônico é muito barato. Lógico que tem alguns componentes, no caso de CI, né, que são mais caros, porém, no caso de capacitores, regulador de tensão, resistor, componentes SMD são muito baratos, tá. Então vou fazer o que? Eu vou soldar esses capacitores na placa-mãe. Se você não sabe como retirar ou colocar um novo capacitor, clica aí no link aqui no vídeo para você assistir a videoaula mostrando como fazer a troca dos capacitores de eletrolítico da placa-mãe. Tem duas videoaulas mostrando como tirar esses capacitores que são um pouco chatos, é um pouco complicado para fazer a sua retirada, ok? Obrigado pela atenção, até a próxima aula, tchau, tchau.